Vejam aí, logo na chegada do arco da orla, a gente já vê a concentração de muitos pombos, tá? Isso aqui tá quase toda a região da orla. Vou agora na área da praia pra verificar se lá também está sim. Descebam aí, a quantidade de pombos, a revoada, descendo a parte logo da chegada da orla. Eu já cheguei aqui no lado da orla, descebam aí a quantidade de pombos, que é a neve. Nossa, a região da pomba é assim, cheia de pombos. Essa região é todo o máximo que vai passar. Vejam aí na área da praia. Uma pomba aí. Olha pra isso. Isso tá causando um problema de saúde pública. Isso aí, eu tô passando pra área da praia. Toda a praia tá infestada de pombos. Vamos. Deixa eu ir lá. Mas aqui, olha. Esses pombos aqui, olha. É toda a região da praia. Se vai caminhando e ela tá sendo polvoada por pombos. Eles defecam aqui. Tudo mais, por contato. Vejam aí, olha. Foi uma desordenada. Os pombos se alimentando, se multiplicando aqui na região da orla. Na chegada já, da parte dos lagos da orla. Já chegaram. Veja só. A quantidade de pombos tem aqui. Vejam aí. É assim. Essa região já tá sendo infestada em pombos. Infestada em pombos. Infestada. Diga aí. Olha. Sabe o que é bom? Meu, certo aqui. É que eles ficam próximos do lixeiro, ficam próximos do lixeiro, se alimentando e se multiplicando. Todos sabem que o lixo tem bactérias, tudo que é de ruim está no lixo. E eles se alimentam exatamente desses tonéis aqui, ficam aqui nessa região. Tem momentos aqui que tem mais pombos do que asfalto, depende do horário, estou aqui logo cedo para flagrar essa quantidade de pombos aqui. Mas agora estou indo para o mercado, vamos ver lá no mercado, Central do Aracaju, como é que está a situação. Centro da cidade, duas da tarde, aqui em frente ao antigo Palácio do Governo, está aí, cheio de pombos aqui. Cheio de pombos, pombos para dar e vender a garnela. Cheio de pombos, vejam aí. Esse é o cenário de Aracaju, a festação de pombos. Bom, estou aqui no mercado Central de Aracaju, local que tem grande quantidade de alimentos e fluxo de pessoas. E aqui é o retrato fiel do que a gente vem levantando. É o crescimento desordenado de aves, de pombos, que causam problemas de saúde ao ser humano. Agravado aqui, como eu falei, fluxo de pessoas e alimentos. Então esses pombos causam problemas para a família, para as pessoas e a gente tem que tomar cuidado com isso. Os órgãos de controle têm que tomar providência. Veja a quantidade de pombos aqui. Aqui está uma situação extremamente gravíssima. Então fica aí o alerta. Veja a quantidade de aves nessa região do mercado. Imagine aqui quanta doença está sendo proliferada aqui para nós seres humanos. Veja a quantidade. A criptococose é uma infecção transmitida por um fungo que fica nas fezes dos pombos. Este infectologista explica que a doença pode deixar sequelas e até levar à morte. A doença inicialmente pode ter uma forma pulmonar, quer dizer, um quadro de infecção pulmonar, que depois se dissemina para o sistema nervoso central. A minha ingite causada por esse mundo é grave, sem dúvidas. A letalidade dessa doença, quer dizer, as pessoas que adoecem morrem, é elevada. Olha para isso aqui. Isso aqui é grave. Muito animal, com uma região pequena como essa do mercado. Olha isso aí. Olha para isso aí. Olha isso aí. Então fica aí a prova cabal do que a gente está falando. A orla, as praias, o arco da orla, o lago da orla. E agora o mercado central da Caju. Vejam que nesse local tem alimentos, olha lá. Tem alimentos. E a glada de pomba, que tem milhares de pombas aqui. A triptopropose é uma das principais delas, sendo a responsável por cerca de 3.400 mortes por ano, apenas na América Latina, segundo o pastor do Instituto Oswaldo Cruz. Dependendo da região do cérebro atingido pela doença, diminui a consciência, provoca promoções, cegueira e certeza. Veja que tem mais pomba que calçada. Está aí o nosso alerta, nossa observação. Queremos, dos órgãos competentes, as providências. Pode parecer bonito, encantador, dar comida a eles é um ato de compaixão, bonito, gesto lindo, mas por trás disso pode custar a vida de alguém, principalmente de crianças, idosos. E os alimentos aqui estão sendo, quer queira, quer não, colocados em risco devido a quantidade de pombos nessa região do mercado. Ok, gente? Um abraço. Tchau, tchau.